Eu não parava de falar dessa parede, velho. Vá se lascar, velho. Ah, você põe a parede aqui, põe a parede aqui, põe a parede aqui. Eu falei, tá. Aham. Aí eu fiz isso aqui, ó. Pra largar a mão de ser besta. Parede que eu falo é você ficar de bracinho e aí você faz uma parede aqui como tipo assim, vou me fechar, tá ligado? Entendi, entendi. Aí, fica de bracinho, qualquer coisa você se empare... Não, vou... Não, lá, lá. Me rila, me rila, lindinha, me rila, lindinha. Vem, vem, vem. Tem, bê... Parede? Toma tua parede aí, gordola. Para de encher meu saco. Impossível.